Futebol é na 105. É bola com o Lucas Piton, dominou bem próximo ao bico da grande área. Levou por dentro pra Jô, dominou, girou, caiu, escorregou, bateu na trave! Ela passou o mansamento à direita do goleiro, o Edson, bateu no posto, direito do gol do Ituano. E o Jô, hein, rapazão, os trancos e barrancos, ele dominou, escorregou, caiu mesmo, caído, ele chutou e quase fez o gol, o Edson Rufino. É, ele teve ali como ponto positivo a proteção feita, conseguiu na sequência, mesmo desequilibrado, a finalização, mas aí a bola batendo no posto, indo pela linha de fundo, perdeu grande oportunidade o Jô. Olha, cheio de moral, cheio de vontade, deixou a bola na entrada da grande área pra Léo Nathel, aceitou, pé direito, bateu pro gol, passa a bola à direita do gol defendido pelo Edson. Tudo com a participação do Raul Gustavo, a bola passando de pé em pé e o Léo Nathel na belíssima conclusão, foi pela linha de fundo, mas passou perto o Edson Rufino. O passe foi do Raul Gustavo, servindo o Telo, que poderia tentar o chute, serviu o Léo Nathel, ele sim arriscou, a bola passou à direita do goleiro Edson, passou perto, mas ainda não foi dessa vez, hein, Hugo? O próximo ao ciclo central do gramado é pra Luan, Luan dominou, ia pra direita, voltou pra esquerda e fez boa jogada. Pra Piton na área, soltou pra Jô, tentou domínio, acabou perdendo, o goleiro saiu mal, ela sobrou, bateu pro gol, Camacho! Pra fora do gol! Ele solta um palavrão ali, mas por que o palavrão Camacho? Olha a boca, rapaz! Vem cá, Camacho! O Jô dominou, dominou mal, a bola escapou, o Edson saiu, sei lá por que que ele foi, encontra o Jô, acabou que o Jô fez o trabalho de pivô, tocou a bola atrás pelo Camacho, o Camacho bateu mal demais, ela subiu, foi embora, foi pela linha de fundo, o Edson Rufino. O Piton fazendo o cruzamento da esquerda pra direita dentro da área, o Jô tinha oportunidade, se atrapalhou, a bola ficou pra trás, aí ele serviu o Camacho, que vinha na velocidade, aí ele encheu o pé, errou algo. A emoção do futebol! Deixou o domínio da grande área pra Leonatel, levantou pro Otero, deu cor de cabeça, aceitou o Edson! 105, o FPM! Gol! Do Corinthians! Oteros e a cabeça dele! 48 jogados, o baixinho, o pequenininho, o Otero, 1,65m de altura, subiu entre os zagueiros, depois da jogada que começou com o zagueirão Raul Gustavo, a boa jogada do João Vítor, o cruzamento de Leonatel, o Otero, na linha frontal da pequenária, subiu, tocou de cabeça pra baixo, o goleiro Edson foi pra bola, foi pra tentar a defesa, mas aceitou o goleirão! Era a bola simples, pra ser defendida, aceitou o goleirão Edson, ela passou, morreu no fundo do gol, o primeiro gol do jogo é do Corinthians, é de Otero! Ouça a cabeça dele, Otero! O gol é seu garoto, foi pra dentro do Corinthians, foi pra dentro do Otero, foi pra dentro do Timão, foi pra dentro do Otero, ele se ajoelha, agradece mais uma vez, aquele lá de cima que ilumina o seu caminho! Otero vai pra rede, um pro Corinthians, zero pro Ituano! A emoção do futebol! A emoção do futebol! 105 o FM! Ele tocou pra João Vítor, pra Leonatel, pra Camacho, pra Jô, deseou pro gol, é gol! 105 o FM! Gol do Corinthians! Jô 77 a cabeça dele, Jô 77 a cabeça dele, uma jogada bem trabalhada pelo lado direito do ataque do Corinthians, Envolvendo Camacho, Leonatel, João Vítor, João Vítor tocou pra Leonatel, pra Camacho, pra Leonatel, pra João Vítor, ficaram trocando passes Até que Camacho resolveu arrancar pelo setor direito, passou da linha da bola, ela foi tocada de novo pra ele, pra Leonatel, por Leonatel, Leonatel Tocou pra Camacho, o Camacho tocou pra Jô, e Jô tocou pro fundo do gol do Ituano! 19 jogados, Jô vai pra rede, 77 a cabeça dele, Jô vai pra rede, 77 a cabeça dele, põe pra dentro o Corinthians, põe pra dentro o Jô! É pela segunda vez, é na sua casa, é na sua arena, agora, Corinthians 2, Ituano 0! Aí, o segundo, muito bem, Edson Rupino! O Camacho fazendo o cruzamento dentro da área, por baixo, no primeiro pau, apareceu por ali o Jô, um toque sutil, a bola passando à direita do Galero Edson, indo para o fundo do barbante, nunca critiquei! Jô, é o tomo do gol, motivo da alegria corintiana em todo o Brasil, o placar mostra, a galera faz festa, Corinthians amplia! Agora, Corinthians 2, Ituano 0! Pita, Edna Alves e Batista, fim de jogo! Sobe, 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 sobe o ino do Corinthians! Otero, aos 48 do primeiro tempo e Jô, no início do segundo tempo, fizeram a diferença! Corinthians vence, Corinthians 2, Ituano 0!